Tudo bem pessoal? Nesse primeiro vídeo a gente vai fazer uma relação entre a placa Arduino e a placa do Lego que a gente vai usar, o controlador já fechado. Basicamente, o Arduino é essa peça aqui que vocês estão vendo na tela. Esse pedaço aqui é o conector de energia. Esses aqui são os pinos de energia de saída, que cada um tem a sua voltagem. Você vai ter nesse pedaço aqui o controlador de interno, é como se fosse um relógio dele, que é o clock, a gente chama de clock. E tem algumas outras pecinhas aqui para resetar, aqui que cuida de um processamento interno. Isso tudo é usado quando você precisa montar uma aplicação de Arduino. Como a gente vai trazer ele para a realidade do Lego, a gente vai usar esse controlador aqui. Esse controlador é um pouco diferente. Todas essas partes internas do Arduino vão estar aqui dentro. Só que a gente só vai se preocupar com quatro lugares, que são os botões principais na frente, para você poder controlar ele. Mas a gente não tem que levar em consideração a nossa programação, a menos que a gente queira. As entradas que ficam aqui para você pegar os valores dos sensores, pegar os valores que podem vir de algum cálculo em cima desses sensores ou do tempo. Isso tudo a gente vai mostrar para frente. E esses dados que você vai usar para o processamento do seu robôzinho. Aqui nessa outra parte, você vai ter a saída para os motores. E assim você vai poder fazer, se você for usar um carrinho, você vai poder programar ele para ir para frente. Os dois motores, né? E eles vão para frente até você executar alguma função. Você pode fazer como já foi feito pela equipe aqui do projeto, que era um robô que participava de uma competição. Onde ele não podia passar de um determinado ponto. E a gente usava um sensor de cor. Onde se ele visse a linha preta, que era o limitador, ele parava, se ajeitava um pouquinho e voltava para o rumo normal. Então isso tudo vocês vão poder fazer. A outra parte importante vai ser as conexões estruturais. Aqui na lateral, você vai ter esses pontos aqui de contato, de fixação. E você vai montar suas peças aqui dentro. A partir desse bloco inicial, você pode montar uma infinidade de modelos. Como esses aqui que estão em tela. Um humanoide, que aí já é um controle de movimento diferenciado. Um carrinho, uns outros modelos aqui que estão aqui embaixo. E aí vocês vão poder fazer, baseado no que vocês estão imaginando, vocês podem fazer uma montagem de peças que ajude o que vocês estão fazendo. Ou uma montagem mais geral, como um carrinho, para a parte de locomoção. E na parte de cima, com outros motores, vocês podem fazer tudo o que vocês acharem que pode ser legal com isso. Isso vai ficar a critério de vocês e do projeto que vocês forem montar. Agora indo para um modelo mais prático, esse aqui é o exemplo de um robôzinho montado com o microcontrolador do Lego Mindstorm. Ele vai ter a função de ir para frente e para trás. E controlando os motores separadamente, você pode ir para os lados, pode fazer uma curva, pode fazer ele rodar em cima do mesmo ponto. Se você travar o motor e rodar só o outro, para frente e para trás, em todos esses casos. Então, basicamente, imaginando a base onde você tem um transportador, que vai ser esse carrinho, você pode montar outras coisas em cima ou lateralmente que vão ter outras funções. Um exemplo para vocês. A gente pode ter uma montagem desse robô, onde ele vai ter dois suportes laterais, montado também com outras peças, e cada lado desse vai carregar alguma coisa que você depositar ali. E pode ter uma aplicação para isso. Por exemplo, se você vai fazer uma salada de fruta e você quer cortar tudo e depois colocar no potinho a parte pronta. Você pode trazer de um lado uma parte das frutas, coloca as outras frutas do outro lado, num potinho, num copinho, leva até o destino que você quer, a pessoa vai preparar, coloca de novo nos potinhos a versão já pronta, aperta um botão no robôzinho, e ele leva de volta até a pessoa que acionou. Só que isso pode ser feito de muitas maneiras diferentes. Você pode só falar para ele andar um pouco para frente, parar, e quando a pessoa apertar o botão, ele vai voltar tudo isso, que seria a maneira mais simples. Ou você pode ir começando a incrementar o que você vai fazer, baseado na realidade do robôzinho. Você pode fazer ele ter exatamente a mesma função, só que com um botãozinho sensor, onde quando ele chegar na pessoa, essa pessoa vai apertar o botão e ele vai parar. Quando ela apertar esse botãozinho de novo, ele vai voltar a mesma quantidade do que ele andou. porque você fez ele registrar essa quantidade de movimento e quando aconteceu lá o toque, o segundo toque no botão, ele sabe o quanto ele tem que ir para trás. E aí você começa a fazer robôzinhos mais inteligentes. E dependendo da sua aplicação, eles vão ter uma complexidade cada vez maior, mas de uma forma que você consiga ir fazendo tudo em pedacinhos. E esses pedacinhos vão se juntar até formar todo aquele processo legal que vocês estão vendo. E aí você começa a fazer robôzinho.